O ano letivo está chegando ao final, mas muitas coisas aconteceram no decorrer desse ano. Então nós vamos conversar com a secretária municipal de educação, Tânia Caetano, para falar como foi, fazer um balanço de como foi o ano letivo de Campo Mourão na rede municipal. Muito bem! Ufa! Que ano, né? Um ano muito dinâmico, com muita atividade, um ano de prova Brasil, de prova Paraná, de reestruturação de currículos, um ano assim, bem trabalhado. Foram 200 dias letivos, estão sendo ainda, né? 200 dias letivos no nosso calendário, mas muito dinâmico. Com reformas nas escolas, nos semês. Então assim, um ano de gratidão também, porque é um ano tão dinâmico, né? Na rede, nós estamos vendo aí os números aumentando, já preparando para 2024. Vários números com aumentos, que depois a gente pode falar sobre eles, né? Como por exemplo, estamos ampliando a escola integral, em tempo integral, ali na região do Jardim Santa Cruz, na escola Etanil, para 2024. Mantemos as que tivemos esse ano e ampliamos mais turmas ali de nível para aquela região ali do Santa Cruz. Então, tanto do ponto de vista educacional, quanto do ponto de vista de estrutura, tudo foi, melhorou esse ano? Isso, tem melhorado, né? Ano a ano, nós fomos fazendo esse planejamento, essa organização, para que acontecesse essa melhora, né? E esse ano, então, hoje, nós estamos com 14 obras dentro da educação, de reformas, né? Já em andamento, inclusive essa aqui, a Escola Manuel Bandeira, é uma escola que está em reforma. Inclusive, estou aqui para fazer uma observação, fazer um checklist, porque enquanto a empresa não entregar redondinho o que precisa, nós também não fazemos o pagamento para a empresa, né? Precisa que seja entregue conforme a necessidade do espaço, né? Por isso estamos aqui. Mas, assim, um ano que nós tivemos aumento dos nossos números de alunos, né? Passamos aí, no início da nossa gestão de 10 mil alunos, subimos para 11, e estamos encaminhando para 2024, 12 mil alunos. Então, assim, são números importantes que nós trazemos como até como uma prestação de conta para as escolas e para a comunidade escolar. E ano que vem, nós pretendemos, então, concluir, dar andamento em todas as obras que ainda precisam ser feitas nas escolas, as reformas, e concluir o ano que vem da melhor maneira possível. Secretária, em relação à parte pedagógica, como o município está estruturado? Isso. Então, de 2022 para 2023, nós tivemos o aumento dos pedagogos também nas escolas, para dar um bom suporte para a equipe gestora das unidades de ensino. Onde, assim, com esse plus aí dos nossos pedagogos, nós conseguimos atender melhor o nosso aluno. Então, aquela família que tem dificuldade, aquela família que vem se arrastando, um dia manda, 10 não manda, né? Então, o que nós fazemos, através da orientação da equipe da Secretaria da Educação, junto com esses pedagogos, é estar presente lá na casa. Então, a equipe da Secretaria, nós temos um grupo lá, formado por pedagoga e por assistente social, onde a equipe da escola recebe a queixa da falta, a infrequência do aluno, e vamos, a equipe da Secretaria vai até a casa da família, saber por que essa família não está mandando o seu filho. Né? Criança, lugar de criança na escola. E o lugar que aprende é na escola, né? E aí, é feito todo esse movimento com o pedagogo, que nós aumentamos o número de pedagogos nas escolas, nossa, principalmente no CEMEIS. E é feito esse trabalho, foi realizado ao longo desse ano, esse trabalho de busca desses alunos. Conversa com família, orientação às famílias, né? Infelizmente, nós estamos concluindo o ano de 2023 com 10 alunos que nós não conseguimos atingir essa família. Aí, nós envolvemos Ministério Público, Conselho Tutelar, né? Toda essa parte também, que é parceiros da Secretaria da Educação, na busca desses alunos também. Então, essa parte pedagógica, muito bem estruturada, né? Indo até as unidades, as casas, né? As unidades indo até a casa, ajuda com que o aluno venha para a escola e participe. Aumentamos o reforço escolar, trouxemos também as tecnologias, colocamos lousa digital lá nos quintos anos e baixamos esse ano, 2023, para a lousa digital nos quartos anos também. Assim como toda escola tem tablets e notebooks para os alunos realizar suas atividades em sala de aula, né? Durante a aula, nesse processo digital. Então, são conquistas ao longo de 2023, que começou anteriormente, num outro processo, e que se efetiva agora. Ah, mas e para 2024? De repente, já trazer esse balanço também. Para 2024, isso continua. Nós queremos ampliar, sim, todo o serviço nosso ofertado no pedagógico, que é continuar com essa busca do aluno, buscar a família, os encaminhamentos para Ministério Público, o conselho tutelar, né? Para aquelas famílias que ainda não entenderam esse processo. E quem está aqui na escola, que tem essa dinâmica escolar, nós queremos ampliar. Tivemos esse ano também um projeto de literatura fantástico, que teve um resultado muito positivo. Para 2024, queremos ampliar tudo isso, né? Pensar aí na robótica para os nossos alunos. Já estamos aí estudando todo esse processo também, para levar esse digital, essa parte aí de inovação para dentro das nossas escolas. Trazendo, então, a educação para a realidade do aluno atual. Exatamente. Como era o nosso aluno há 3, 4 anos atrás, e hoje há necessidade de todo esse processo. E nós estamos à frente também, buscando. Sempre a gente tem um município da região que nos procura, quer saber o que Campo Morão está fazendo de diferente. Porque vê em Campo Morão um... tem um farol ali, né? Estamos fazendo algo diferente, pensando no nosso aluno. Pensando no desenvolvimento, que é por eles que nós estamos aqui, para servir bem uma comunidade escolar. E aí E aí Obrigado.